E neste sábado acontece o evento que já está tradicional na nossa cidade, o Serra Combat, agora junto com a Trito Fight, unidos para vencer, ou seja, MMA de altíssima qualidade no bairro de São Pedro. Organizado pelo professor Rogério Siqueira e Luizinho. Professor Rogério Siqueira, como vai ser o Serra Combat na sua sétima edição? É, agora a gente está com uma parceria com o Luizinho da Trito Fighter e a gente resolveu unir esse evento para trazer os atletas novos, os lutadores novos, para dar uma oportunidade para eles. E além disso vai ser o K1 MMA e o Jiu Jitsu na tela, na grade. Então é uma nova regra que a gente está criando, já teve o primeiro evento de Jiu Jitsu na grade e agora também vai entrar a segunda etapa com eles. O MMA, como nós conhecemos, praticamente nasceu em Teresópolis, com o Meca, no início dos anos 2000. Hoje, o ritmo das lutas retomaram com toda a força, com eventos como o MMA Fight Show e o Serra Combat, que lotam arenas em torno dos octógonos. O Serra Combat, inclusive, entra em uma nova fase com a união do professor Rogério Siqueira com a equipe Atrito Fight. Estou fazendo a união com o Rogério, que vai, porra, acho que vai bombar para nós dois, que o pessoal lá de baixo, todo mundo está querendo vir no meu evento. Eu falei, vamos juntar a força, Rogério, que vem para mim, vem para tu e nosso evento vai ficar muito melhor, sendo assim, eu e o Rogério junto. E a galera vai, boa de luta, que eu tenho certeza que vai, a porrada vai estancar, vocês vão lá ver essas lutas lá, pessoal, porra, é luta boa. Tendo alcançado um grande sucesso na edição passada, com lutas de altíssimo nível no octógono profissional montado na academia da equipe Rogério Siqueira, em frente ao Colégio Seron, a expectativa é de um grande evento neste sábado, a partir das 19 horas. As lutas mais aguardadas este ano são as revanches, tanto no MMA quanto no Jiu-Jitsu. Luizinho, muitas lutas boas, como você disse, mas qual a sua dica? Qual você acha que vai ser a luta mais brava da noite? Eu acho que vai ser a do Jonas com o Ronald de Oliveira, que é lá de Além Paraíba, que o Jonas ganhou dele da outra vez lá em Além Paraíba, e agora ele pediu a revanche e foi aceita a revanche e acho que essa luta vai ser muito boa. Vai ter uma luta de Jiu-Jitsu, da feminina, que vai ser revanche, já teve uma a um nas vitórias delas e agora vai ser a revanche da Carolina e da Eduarda. Então, eu acredito que todas as lutas vão ser umas lutas duras e boas. Com o espaço reduzido para apenas 300 pessoas na audiência, dentro da academia, o professor Rogério Siqueira convida os amantes das lutas a prestigiarem o Serra Combat Atrito Fight este ano, unidos para vencer. Com certeza a gente está vindo aí convidar o público, todos os teresópolis, que sempre vêm apoiando nossos eventos, e participar do nosso evento agora dia 29 de novembro, às 19h, esperando todos vocês lá na academia, em frente ao colégio Seron.